Gente, estamos aqui numa nova aventura, indo em direção a Ilha Bela agora, mais especificamente a gente vai hoje para a praia de Castelhanos. Eu sei que parece óbvio, mas Ilha Bela, como o próprio nome diz, é uma ilha, né? É uma ilha que fica aqui no litoral norte do estado de São Paulo, então ela não tem acesso por ponte, então nós estamos agora aqui na balsa fazendo a travessia, então nós pegamos a balsa em São Sebastião e atravessamos até Ilha Bela. E Castelhanos fica exatamente do outro lado da ilha, então nós chegamos aqui numa ponta da ilha, do lado da costa e atravessamos toda a ilha até chegar no outro lado, onde fica a praia de Castelhanos. Eu estou me preparando para chegar na Ilha Bela, passando óleo no corpo todo, porque lá os mosquitos não são brincadeira. Se você vai um dia para Castelhanos, você tem que se preparar. Então a preparação é a seguinte, você passa primeiro um óleo no corpo, depois desse óleo você passa por cima o repelente, e mesmo assim se prepara porque eles vão picar você. Não tem muito jeito, gente, eles picam mesmo. Teve um ano que a gente veio para cá e a gente estava passeando e até o pessoal local falou que estava muito forte. Então a gente foi jantado pelos penilongos, a gente saiu correndo daqui. Mas assim, vale a pena, né? Só que tem que se preparar, tá bom? Música Música Gente, olha essa paisagem, está chovendo bastante hoje, mas mesmo assim dá para ver. É muito bonito. Tá com frio, pai? Tá friozinho, hein? Música 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 Bom, chegamos aqui agora em Castelhanos, aqui chega aqui já tem essa pontezinha, olha que riozinho lindo. E a gente passou de Prado agora dentro dele, foi muito legal, uma aventura. A gente passou, mas na verdade quem não vai ficar hospedado aqui dentro de Castelhanos tem que deixar o carro atrás e fazer esse último trecho aqui a pé nessa trilhazinha aqui muito gostosa. Bom, e não preciso nem falar que está chovendo, né? E a trilha para chegar até aqui, é necessário um carro 4x4. De Prado foi assim, show de bola, muito tranquilo. Nós vimos outros 4x4, agora se não for um carro 4x4 alto, vai raspar no fundo, tem bastante erosão. Então, só carro 4x4 mesmo. Música 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 Todo mundo aparece aqui, já ouviu o Zé Vitinho de Pedralba, hein? É Zé Vitinho, isso aí é um carisma seu aí, né? Música Música Passamos o dia todo lá em Castelhanos, agora estamos descendo a serra novamente. Descendo não, subindo e depois descendo, né? Exatamente, é muito bom, o carro é muito legal, você não sente assim, quando você passa num buraco, alguma coisa, você não sente o impacto. É, tem umas erosões muito grandes, a gente passando assim, bem tranquilo, bem gostoso. Nem gatamos reduzido, é só gatamos o bloqueio no diferencial central e sossegar. Música Música E assim encerramos esse passeio tão gostoso. Nós realmente esperamos ter conseguido transmitir um pouquinho do que foi esse passeio para vocês aqui através desse vídeo. Essa chuva realmente não nos atrapalhou, muito pelo contrário, deixou as trilhas muito mais divertidas. E se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal que vai ter mais conteúdo de viagens, de off-road. E também deixe seu like que nos ajuda aqui e contribui para divulgar aqui o nosso trabalho. Tá legal? Muito obrigado, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.